Olá, mulheres! Estamos começando mais um programa Papo de Mulher pra vocês e hoje eu vou estar aqui com a representação feminina da beleza, a nossa realeza da festa do peão de Hortolândia, rainha, princesa e missimpatia. Tudo isso pra vocês aqui agora no programa Papo de Mulher. Fica com a gente! Estamos com a nossa entrevistada de hoje, essa mulher bonita, rainha da festa do peão de Hortolândia, Natasha Rocha. Obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite e estar aqui hoje, Natasha. Eu que agradeço, é uma honra, gente. Eu sou a Natasha, tenho 20 anos. Nossa rainha, conta um pouco pra gente de como começou a ideia de participar. Foi, assim, uma surpresa pra mim. Eu sempre tive um sonho de participar, mas por conta da correria da vida, né, trabalho, faculdade. Aí fui deixando passar. Mas esse ano houve essa oportunidade e eu quis me inscrever e deu sucesso. Ah, que linda! Natasha, conta um pouco mais pra gente sobre a sua Natasha mesmo, a vida de Natasha. A gente tava começando um pouquinho antes de começar a entrevista. Você é estudante de psicologia. Isso. Que ano você está? Eu sou no primeiro ano. Primeiro ano de faculdade. Sim, comecei esse ano. E por que psicologia? Bom, primeiramente, eu quero entender muito o ser humano. Quero muito entender os comportamentos, os pensamentos. Sou muito curiosa quanto a isso. E acho uma área, assim, incrível, né, que tem várias áreas pra você explorar, assim, né, não é uma coisa muito fechada. Então, eu amo psicologia. E você acha que isso te ajudou também no concurso? Com certeza, né, inclusive, algumas semanas antes, por eu ser meio ansiosa, fui me preparando, né, pra falar bem. E eu me dediquei, né, mas eu acho que já tava acostumada, por conta que eu já desfilei, já tirei bastante foto, aqueles carões e tal, já tinha... Já tinha um certo know-how da coisa. Eu acho interessante a questão da psicologia, porque é a tratativa das pessoas. E essa questão da rainha tem todo um adendo com os públicos, com os fãs também da festa. Então, como você vê a festa do peão de Otolândia desse ano e o pessoal, como você tá sentindo esse carinho, o pessoal já pronto pra... Porque tá aí, né, essa semana acontece tudo. Tá chegando. É, o grande... Ai, essa festa é o amor da minha vida, eu sempre fui. É um... Eu tenho um carinho enorme pela festa do peão de Otolândia. E pra mim tá sendo uma honra receber o carinho de tanta gente, assim, que eu nem imaginava, né, que tava torcendo por mim. E eu fico muito grata. E é muito gratificante. Você é nascida em Otolândia? Sim. Não, eu disse no Sumaré. Você nasceu em Sumaré e foi pra Otolândia com quantos anos? É, desde pequenininha, desde que eu era recém-nascida. Só nasci em Sumaré mesmo. É, foi algo... É, rapidinho ali. Falei e já foi. Falei e mudei. E você tem esse contato com a parte do campo, a agricultura, a agropecuária, a criação de animais? Não tenho, mas eu acho lindo. Mas minhas unhas de gel, a caneta patricinha, não deixa muito eu ir pra essa área. Mas eu teria muita curiosidade de conhecer, sabe? Inclusive, a gente teve, né, o encontro de cavaleiros. Eu acho lindo aqueles cavalos. Nunca vi tanto cavalo na minha vida. Você já chegou a andar a cavalo? Não. Vai começar? Eu queria muito testar, fazer umas fotos com o cavalo. Mas vai que ele anda, dá... Não, é tranquilo. Pode ir. Vai que dá tudo certo. Tem uma conversa antes. Você, em cima dele, você olha pra ele e fala, xiu. Eu que mando. Dá tudo certo. Você faz, xiu, 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 xiu. Vai que dá tudo certo. Sim, sim. Eu acho muito bonito isso. Espero que seja uma festa excelente. Espero que você consiga mostrar um pouco mais de você pro pessoal que conhece a festa aí, que vai estar participando. E qual o show que você tá mais, assim, ansiosa pra ver? Em dois. Hum! Conta pra gente. Henrique Juliano. Ah, maravilhoso. E Gustavo Lima. Ah, maravilhoso. Será ela comigo, bebê? É, eu imagino. Bom, vai curtir muito a festa e vai conhecer os artistas também. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu tô muito ansiosa. Agora, vamos mandar um beijo pra galera e convidar eles pra ir assistir a festa do peão de Hortolândia desse ano. Um beijo, gente. Espero todos vocês lá. Vai ser demais. Vamos fazer parte da história da festa do peão de Hortolândia de 2024. E essa foi a nossa rainha. Obrigada, Natasha. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, não resisti. Tive que parar a gravação do Papo de Mulher. Pra vir experimentar essa delícia da Camila dos Osterias. Olha esse bolo. E agora, com novidades. Bolo Vulcão. Gente, é uma delícia. Aí, agora vocês me aguardem que eu vou ter que experimentar aqui um pouquinho. Incrível. 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 Muito bom. Se eu fosse você, eu ia lá pegar o meu. Posso? Estamos agora com a Princesa da Festa do Peão de Hortolândia de 2024, a Daphne Serino. Daphne, obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui hoje e contar um pouquinho pra gente de como começou toda essa história de participar de um concurso pra realeza da festa. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês também. Foi algo muito espontâneo. Eu fui criada no interior. Bem interior. Já tive cavalo. Sempre com esse tipo de lugares. Os meus pais, inclusive, eles são cantores sertanejos. Então, eu já cresci dentro do meio ali sertanejo. E aí, quando eu vi o anúncio da Festa do Peão de Hortolândia, eu me interessei, mas eu acabei desistindo. E aí, em cima da hora, me deu um estalo. E a minha irmã, que era influencer de rodeio, ela falou assim, vai, eu vou com você. Eu falei, ah, vambora. Fui, assim, de uma hora pra outra, foi passando as fases. Deus abençoou. Eu falei, agora a gente tá aqui. Daphne, você é de Hortolândia nascida ou você foi pra Hortolândia? Eu fui pra Hortolândia. Onde você nasceu? Eu nasci em Penápolis, que é o final de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul. Totalmente rural a pessoa, né? E conta pra gente, paixão por cavalo, pelo jeito, a criação foi muito, né, no campo, realmente. O que que mais, assim, mais define Daphne do meio rural? Do que que a gente pode falar assim, olha, isso é minha cara? Gente, é tanta coisa que me remete, eu falo, né, que o título, eu ofereço a Daphne que tem dentro de mim. Porque quando eu tô no meio do mato, quando eu tô no sítio, quando eu tô perto de animais, eu tenho animais tatuados, eu sou apaixonada. E quando eu estou nesse meio, nesses lugares, eu me sinto uma pessoa que eu era há anos atrás, antes de conhecer a loucura da cidade grande e a tecnologia. Então eu falo que estar no mato, estar no meio dos bichos, estar no meio desse ramo, né? Eu me sinto a Daphne de, sei lá, 10, 15 anos atrás e não tem coisa melhor do que um gostinho de infância, né? E essa Daphne de hoje, mulher, o que que ela faz? Conta pra gente um pouquinho. Gente, é totalmente diferente. Eu sempre falei pra minha mãe, quando eu for grande, eu ouvia muito aquela música, né, Carro de Boi, que é um doutor que tem um carro de boi na mesa dele. E eu falava, eu fui criada no sítio, então quando eu crescer, eu vou ser uma doutora e vou comprar um sítio pros meus pais. E aí eu saí do interior, vim pra cidade grande, tô me formando em direito, né, trabalho atualmente no Tribunal de Justiça e, se Deus quiser, no que vem, vou prestar aí pra delegada federal e vou comprar o sítio pros meus pais. Eu faço questão de ter o carrinho de boi ali, que foi o jeito que os meus pais me criou. A gente é muito linda, né? Muito fofa. Eu acho muito bonito isso. E o que que você acha que toda essa... A criação, né? Você já tem uma criação muito ligada ao rodeio, à festa de peão, realmente. E também a sua profissão. O que que você acha que isso te engloba muito, hoje, como uma princesa da festa? Te empodera? Eu tava no caminho pensando exatamente sobre isso, né? Antigamente, uma princesa, uma rainha, ela dependia muito do título masculino pra ser quem ela era, né? As princesas, as rainhas eram muito submissas. E hoje, a gente não tem um príncipe do rodeio, um rei do rodeio e isso é importante avisar o quanto as mulheres cresceram sem ter a figura de outra pessoa. Então, a Daphne, que trabalha, que estuda, que faz faculdade também, não precisa, não depende de outra pessoa, ter o título de princesa é representar o empoderamento feminino, não só o meu. Sabe? A gente não precisa de uma figura alheia pra gente ser o que a gente quer, ser o que a gente é. Então, uma mulher empoderada que carrega o título de uma princesa, pode ser você, pode ser outra pessoa, o importante é você saber que a sua figura não depende de outro. E se empoderar e carregar esse título, acho que engloba tudo isso, sabe? Eu acho muito bonito e gosto muito dessa questão que a gente tá falando da pessoa. Não só a beleza. Exatamente. Porque eu acho muito lindo uma princesa, uma bela de uma menina, porém eu gosto desse conteúdo que a gente consegue trocar. Eu acho que isso é um dos maiores empoderamentos da nossa geração. Sim. Que é a mulher ter o espaço dela, não só pela beleza, mas pela beleza e pelo pacote completo. Que acho que é o mais importante, que a gente carrega. Eu acho que a importância desse título também não é só a beleza, né? Quando a gente acabou tendo a competição e eu ganhei, eu falei o seguinte pras mulheres lá de Hortolândia. Eu falei, eu quero representar vocês com esse título e mostrar a Daphne do outro lado, a Daphne que trabalha, que estuda, é exatamente isso. Eu quero influenciar as mulheres, elas entenderem que esse título não é só a beleza, mas é o conteúdo, né? E que todas podem ter um conteúdo bom além de uma beleza, né? Então, o meu intuito com esse título sempre foi isso. Gente, é uma menina bonita. Tem conteúdo, como vocês veem. Uma princesa, literalmente. Conta um pouquinho qual sua expectativa da festa. Pra quem aí você tá com ansiedade a mil que você quer ver, conhecer, abraçar, tirar foto? Gente, a minha maior ansiedade tá pra entrar na arena. Na hora que começar a soltar os fogos, assim, meu coração já começa só de ouvir os anúncios, as coisinhas. Mas eu juro que eu tô ansiosa pra ver o show do Gustavo Lima. Ah! Eu acho que é embaixador. Não, tá tudo bem. O coração tem que pular. Eu me identifico um pouquinho assim. É, uma cachaçinha, uns rolês. Tem jeito, né? Uma mala nos porta-malas. Exatamente. Tá tudo certo. Então, agora, Daphne, eu vou pedir pra você deixar um beijo pro pessoal. E chamo o pessoal pra vir pra festa do peão de Hortolândia. Conhecer vocês, conhecer a festa, um pouquinho da cultura aí de Hortolândia. Gente, se você ainda não conhece a festa do peão de Hortolândia, vem conhecer. A festa vai tá maravilhosa. A line está, assim, imperdível. E você também vai ter a honra, que a gente também vai ter, de receber vocês lá. De conhecer vocês. De conversar um pouquinho, curtir um pouquinho junto. Então, vem com a gente, que se você não for, você vai perder essa festa. Daphne, princesa, muito obrigada pela participação. Uma ótima festa pra você. Muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Se você tem uma turminha como a minha, com uma fome de leão, a melhor solução é Camilo Doceria. São vários sabores. Escolha pelo Instagram e faça o seu pedido pelo WhatsApp, que eles entregam no conforto do seu lar. Agora, eu vou entrevistar a nossa Miss Simpatia da Festa do Peão de Hortolândia, Ana Clara Minuceli. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui hoje. Ana, conta pra gente. Não precisa nem contar muito, gente. Olha bem pra carinha dela. De onde veio o Miss Simpatia? Ah, sim. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Eu gosto muito de falar, assim. Eu acho que... Eu me dou bem nisso, sabe? Aí, eu acho que as pessoas, geralmente, que estavam na hora avaliando, né? Achou que eu combinava, tinha o perfil e... Só um pouquinho, assim. Tá um pouquinho visível, só assim. Só um pouquinho visível. É, foi isso aí. Agora, tá aqui. Graças a Deus. Quantos anos a Ana tem? Ana tem 17 anos, pessoal. Um bebê! Um mês, um mês! Eu sabia, gente! E você tá acabando a escola? Tô, com terceiro ano. E qual é, aí, a sua expectativa de profissão? O que você já pensa ou ainda não? Ó, eu... Assim, o que eu sinto no meu coração, assim, que é o que combina comigo, que eu tenho vontade, assim, é seguir na área da comunicação. Eu quero fazer uma faculdade totalmente ligada a isso. É, o que será que vai vir aí uma marqueteira? Então, aí, se a gente tá... Analista... Exatamente. Esse foco tá pegando. Totalmente. Bom, então, a experiência de participar, como minha simpatia, da festa do Pio Jortolândia vai ser ótima, porque você vai ter um contato, assim, muito bom com o público. Eu acho que sim, né? Eu espero que sim. Tudo acontece, né? Por um motivo, então, eu acredito que vai ver de nada. Lógico. Não existe coincidência. Tava tudo escrito. Aí, conta pra mim uma coisa, assim... Você é de Hortolândia? Sim, sou de Hortolândia. Nascida em Hortolândia? Nascida em Hortolândia. E você, como é do interior, já tinha esse contato com realmente campo, animal, sítio? Então, aqui em Hortolândia não muito, mas a minha família, principalmente pro lado do meu pai, tem fazenda, sítio, todas essas coisas. Então, quando eu vou nas férias pra casa dele, né? Que eles moram no Paraná, um pouquinho longe daqui, aí eu tenho contato, assim. Ah, eu tenho contato com essas coisas. Meio que cresce, né? É meio que cultural já. Vira algo de pai pra filho. Porque a minha família mora, né? No interior. E o que que você mais gosta dessas coisas de interior que a gente tem em festa do peão? Por exemplo, cavalo, montaria, prova, música, toda animação, comida, bebida. Bebida não pode. Não pode. Então, o que eu gosto muito, assim, acho que o que eu mais gosto desse lado, assim, é a música sertaneja. Eu adoro sertaneja, assim, eu ouço muito, muito, muito. E também o que eu gosto, que eu aprendi a gostar, que foi uma experiência recente que eu tive pra andar de cavalo. Ah, verdade, não tem isso. Eu não sei o cavalo, mas é tudo certo. Eu gostei muito de andar de cavalo. Você conversou com ele? O cavalo? É, eu conversei, né? Eu vou conversar com os animais, né? Eles nos outros, nos entende. Eu acabei de falar pra rainha. Você sobe em cima dele, olha pra ele e faz assim, ó. Chiu, por favor. Chiu, por favor. E ele fica quietinho. Foi. Foi tipo isso. Mas deu tudo certo. Eu adoro. Você nunca tinha dado. Então. Faz um ano que eu mandei de cavalo. Não sei, eu também sou meio lerda de noção de tempo. Mas é muito recente. Aí eu gostei muito. Mas eu vou mostrar que eu vejo. De paixão. E dançar? Adoro também. Vamos dançar. Gente, a minha simpatia estará na festa, tanto pra atender os súditos da realeza, como para dançar. Vocês estão ouvindo. Se vier uma doida, Cássio Frunjão dançando, sou eu. E qual show aí tá na sua expectativa, você tá super ansiosa pra ver? Gustavo Lima. Eu acho que é o que... Vocês combinaram. Por quê? Todo mundo? Todo mundo quer ver Gustavo Lima. Não, eu também quero ver Gustavo Lima. Mas. E aí, tem mais alguém além do Gustavo Lima? Tem. O Henrique Juliano e o MC Daniel. Uou! 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 O MC Daniel vai ser legal, tenho certeza. O MC Daniel não é da minha época. Eu vou ficar, eu vou me inteirar no assunto. Não, vai ser bom. Então, vamos aproveitar a festa. Chama todo mundo pra ir curtir a festa com vocês. Gente, pessoal, a festa tá linda. Nós fomos ver lá o recinto, tá tudo maravilhoso, tudo planejado. Para que você, eu e todos nós possamos aproveitar muito, muito, muito a festa mais esperada do ano. Que é a festa do trião de Hortolândia. Então, já garanta o seu ingresso e bora lá pra gente viver fortes emoções. Ah, que linda. Obrigada por estar vindo. Obrigada, Monge. A nossa miss simpatia. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Que continuem aí, curtindo, compartilhando, marcando seus amigos, seguindo a TV Indaiatuba. Porque temos mais novidades semana que vem. E fique ligado, porque esta semana, festa do peão de Hortolândia. E as princesas, rainha e miss simpatia aqui no Papo de Mulher pra vocês. Um beijo. Até semana que vem. E as princesas, rainha e miss simpatia aqui no Papo de Mulher pra vocês.